Música Olá, muito bom dia pra você! Segunda-feira seja muito bem-vindo ao 6 Horas Notícias. Te convido a ficar com a gente até as 7 horas da manhã, trazendo as principais notícias do fim de semana. Bom dia pra você de casa e bom dia, Mariana Rocha. Bom dia, Juliano Couto, bom dia aos nossos telespectadores. Acorda aí, vem com a gente tomar esse café gostoso nessa segunda-feira, começar essa semana já animada, né, Ju? É verdade, olha só, a gente já quer a sua participação de casa, manda a sua foto pra depois a gente mostrar que você está acordado junto com a gente através do nosso WhatsApp. Mas agora a gente já vai mostrar os destaques de hoje. Fim de semana marcado por homicídios na capital. Pelo menos 6 pessoas foram assassinadas, na maioria dos casos, acerto de contas pelo tráfico de drogas. 34 passageiros vivem em momento de pânico depois que avião faz pouso forçado em Manaus. As atividades do aeroporto internacional ficam suspensas por mais de 6 horas. Mais uma denúncia de crime contra o meio ambiente, dessa vez material hospitalar vencido, é descartado a céu aberto em uma rua da zona leste da capital. E nós vamos falar também da situação dos índios urbanos. Os loteamentos indígenas estão crescendo na capital e a qualidade de vida não é das melhores. Denúncia, a vereadora alerta para a cobrança de propina a comerciantes da feira Manaus Moderna. E vamos ver como foi o início da reposição das aulas para os alunos do Estado, que perderam aula com a greve dos professores. Tem também os preparativos para o Festival de Parintins e o agito dos arraiais aqui na capital durante o fim de semana. Está na 2? É isso aí, tem muito mais notícias importantes para você, né Mariana Rocha? É isso mesmo, 6 horas notícias está no ar. Olha, o fim de semana foi marcado por violência aqui na capital, na zona norte. Um jovem de 20 anos foi assassinado na madrugada desse domingo. A Bárbara Mitoso tem os detalhes para a gente na tela dos 6 horas. O crime aconteceu aqui na rua 29, no bairro Mutirão, zona norte da capital. Foi por volta das 3 horas da manhã que populares informaram que dois homens estavam discutindo aqui nessa ponte, quando de repente um deles saiu correndo e o outro atirou pelas costas. O que sofreu o tiro, ele caiu aqui, nesse ponto da rua. O suspeito fugiu andando, ele não estava em nenhum veículo. Segundo populares, a insegurança aqui na rua é constante. Está virando uma novela e se não tem mais, ali tem uma casa abandonada, é a casa que eles aproveitam para usar droga e tudo, entendeu? E a gente denuncia, né, que eles pegam, eles fogem, eles dão tempo, aí depois de volta de novo. O jovem que aparentava ter 20 anos de idade morreu aqui mesmo no local. O Instituto Médico Legal removeu o corpo da vítima na manhã deste domingo. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara Mitoso. E olha só, ainda na Zona Norte, na tarde de sábado, um adolescente de 15 anos foi assassinado com vários tiros no Nova Cidade. É lá na Zona Norte da capital. Amei Chapiama, agora traz os detalhes para a gente. Um adolescente de 15 anos de idade, identificado apenas como Pedrinho, foi executado com seis tiros por volta de duas horas da tarde deste sábado, na rua 214, no Conjunto Cidadão 5, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Ainda não se sabe a motivação e nem a autoria do crime. Os policiais da 15ª se constiveram no local e realizaram todos os procedimentos cabíveis. O corpo de Pedrinho foi encaminhado para o Instituto Médico Legal na Cidade Nova, na Zona Norte da capital. E a Delegacia de Homicídios e Sequestros já está investigando o caso. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Amei. Que coisa, hein? E olha só, não para por aí. Infelizmente, outro homicídio registrado no fim de semana ocorreu na invasão Cidade das Luzes, lá no Tarumã, bairro da Azul, no oeste da capital. A vítima morreu atingida por sete tiros e outras quatro pessoas foram baleadas. Vamos ver. É isso mesmo. O homem identificado apenas como bicudo foi executado com sete tiros na madrugada deste domingo. Segundo informações da polícia, ele estava bebendo em um bar na Cidade das Luzes, no bairro Tarumã, na zona oeste da capital, com os amigos, quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo. Ele e seus amigos não conseguiram fugir, ele foi atingido aí por esses sete tiros. Outros quatro amigos também foram baleados, mas não morreram. Eles foram socorridos ali mesmo no local e levados para a unidade de pronto atendimento da zona oeste da capital. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara. Na noite de sexta-feira, um entregador de pizza de apenas 18 anos de idade foi assassinado a tiros. Na mesma noite, uma mulher foi executada em uma reserva indígena, lá no Distrito Industrial 2. Bora comer chapiama, saber os detalhes dessa história. Pois é, na noite desta sexta-feira, uma mulher identificada como Odite Cristina dos Santos, de 38 anos, foi assassinada com dois tiros pelo corpo em uma invasão conhecida como Iuaritei Pichuna, que fica na Avenida Palmeira do Miriti, no bairro Distrito Industrial 2, na zona leste da capital. Segundo a polícia, no local ninguém quis comentar sobre o caso com medo de represália dos traficantes que atuam ali na área. O corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por exames. A Delegacia de Homicídios e Sequestros já está investigando o caso. E ainda na noite desta sexta-feira, um jovem de 22 anos, identificado como Igor Marinho, foi executado com vários tiros pelo corpo na rua Juruaua, no bairro Novo Aleixo, na zona norte da capital. Segundo informações de algumas testemunhas, o jovem teria entregado o lanche e no momento em que chegou na rua, ele foi atingido por dois homens não identificados. Em seguida, esses dois homens fugiram e não foram mais localizados pela polícia. A dona do lanche no qual Igor trabalhava não quis comentar sobre o caso, disse apenas que ele teria saído para entregar um lanche quando ela recebeu a notícia 20 minutos depois. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, May. Que triste, não é mesmo? Durante o sábado, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a CEAP, realizou a operação tornozeleira para fiscalizar detentos lá do regime semiaberto, que utilizam aí os equipamentos de monitoramento eletrônico. 130 tornozeleiras apresentaram alterações. Bárbara Mitoso traz os detalhes. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária realizou a operação tornozeleira, onde 12 equipes policiais foram às ruas em diferentes zonas da cidade para fiscalizar 240 pessoas que estão cumprindo pena em regime semiaberto e são monitorados através de tornozeleira eletrônica. Desse total, 130 irregularidades foram detectadas, entre elas tornozeleiras desligadas, abandonadas, rompidas, além de endereços inexistentes e monitorados que não foram encontrados. A Secretaria de Administração Penitenciária pretende fazer outras operações semelhantes a esta ainda este ano. Volto com você no estúdio. Muito obrigada, Bárbara Mitoso. Olha só, Juliano, uma câmera de segurança flagrou policiais aí utilizando o carro de um motorista, né, que está desaparecido aqui em Manaus. A esposa do desaparecido confirmou que o carro que aparece aí nessas imagens é do marido dela. Mas ela disse que a polícia só entregou a placa do veículo. Tanto o carro quanto o esposo, segundo ela, continuam desaparecidos. É complicado essa situação. Olha, a vítima é Bruno Vasconcelos de Almeida, ele tem 35 anos. A esposa dele, Jaqueline de Melo, disse que o vídeo aí que está circulando, né, foi gravado na rua da casa onde o casal mora, lá no bairro Cachoeirinha, que fica na zona sul de Manaus. Que situação, hein? Que situação, viu, Juliano? O Bruno está desaparecido desde a meia-noite e meia da última quinta-feira, né, dia 13, quando ele saiu de casa e desde então não foi mais visto. Nas imagens, homens armados, supostamente policiais, descem do carro, rendem um homem que está parado na esquina da rua e logo em seguida uma viatura da polícia militar chega aí ao local para dar cobertura ao veículo e também permanece assim por um longo período de tempo, viu? É isso aí, a gente vê nas imagens o carro aí da viatura, né, a reportagem inclusive entrou em contato com a assessoria da polícia militar aqui do Amazonas para apurar essa situação, né, para saber por que policiais estariam aí utilizando o carro de Bruno. Só que ainda nós estamos aguardando essa resposta da assessoria da polícia militar. E olha só, quem puder colaborar com informações sobre o paradeiro de Bruno pode entrar em contato aí com os familiares dele. Os telefones são o 3611-28-64 ou o 99-231-4023. É um mistério, né? Um mistério. Como que pode chegarem aí os policiais, abordarem a vítima e de repente simplesmente entregar para a esposa dele só a placa do veículo, Juliano? E nas imagens você vê que o carro parou ali, né, alguns minutos depois parou uma viatura logo atrás. O que dá de entender que a viatura está aí, né, junto com esse carro da frente, esse carro branco que seria aí do Bruno. E aí os policiais, possíveis policiais, a gente não tem essa confirmação ainda, saem do carro para abordar uma pessoa que estava ali passando na rua. Com o apoio desse carro caracterizado aí da polícia militar, infelizmente a família só recebeu do veículo a placa. É complicado, né? A gente espera aí que a polícia militar possa nos dar uma resposta, né? A gente, nossa produção entrou em contato já com a assessoria da PM para saber de fato o que aconteceu. A polícia sempre esclarece aí essas situações, né? Vamos aguardar que a gente possa ter informações ainda durante esta edição, mas se não tiver, durante a nossa programação. É isso aí, Juliano. Vamos lá com a Meia Chapiama ao vivo agora, que traz as ocorrências policiais já nessas primeiras horas da manhã. Rodando aí pelas ruas de Manaus. Bom dia, Meia Chapiama. Bom dia, Mariana. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que estão acompanhando o Seis Horas Notícias. Eu trago as ocorrências policiais porque o Jander Nilson de Souza, de 38 anos, morreu depois de um acidente de trânsito na Avenida Maxi Teixeira, no bairro de Flores, na zona norte de Manaus. Segundo a polícia, o homem teria avançado o sinal vermelho quando bateu em um veículo. O motorista não fugiu do local e afirmou a imprudência aí da vítima em ter avançado o sinal vermelho. E no bairro do Alvorada 2, na zona centro-oeste de Manaus, o Andriu de Souza, de 23 anos, foi assassinado com quatro tiros. Segundo a polícia, ele estava conversando com a namorada em frente à casa dela quando dois homens chegaram em uma moto e efetuaram os disparos na vítima que morreu ali no local. A motivação do crime ainda é desconhecida. E um fato inusitado, viu, Mariana Juliano, aconteceu lá no bairro do Novo Israel, na zona norte de Manaus. O homem quebrou a tornozeleira eletrônica para poder voltar para o presídio. Ele confessou à polícia que estava cometendo pequenos furtos ali, naquela localidade, e que estava já em liberdade há algum tempo. Só que, como ele é usuário de drogas, ele estava sendo ameaçado por um traficante ali da área. E por conta disso, essa seria a motivação dele querer voltar para o presídio para não ser assassinado. Essas foram as ocorrências policiais desta segunda-feira. Mariana Juliano, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, May Chapiama, voltar para o presídio para se sentir seguro. Já viu essa, Juliana? Imagina, essa daí é novidade para a gente agora. É verdade. Olha só, a gente hoje, no Agora, tem uma entrevista exclusiva, né, Juliano? Exatamente. Márcia Elasmar vai trazer, a partir de 11 horas da manhã, uma entrevista exclusiva com o Willace Souza, filho do ex-deputado, que acabou morrendo em 2010. Você não pode perder essa entrevista exclusiva. Vamos dar só uma olhadinha no vídeo aí. Olá para você que está acompanhando a programação da TV em Tempo. Na segunda-feira, dia 17 de junho, a gente tem um encontro marcado, às 11 horas, no programa Agora. E a gente vai trazer com exclusividade uma entrevista com o Willace Souza, filho do deputado estadual Wallace Souza, morto em 2010. A gente se vê na segunda. Hoje, não perca. A partir de 11 horas da manhã, com exclusividade, aqui na tela da TV em Tempo. E você que está acordado aqui, no 6 Horas Notícias, vai acompanhar isso no Agora. Mas a gente quer saber se agora você está acordado. É, porque a gente quer tirar aquela foto com você para mostrar aí durante o programa, saber quem é que está com a gente do outro lado da telinha, tomando esse café gostoso nessa segunda-feira, né, Ju? Vamos lá, vamos tirar uma foto com a gente. Depois você manda a foto aqui para a gente, para mostrar que você está acordado acompanhando aí as notícias. Vamos lá, Ricardinho. Ah, eu pensei que nem ia sair. Vamos tirar mais uma? Manda agora essa foto que você tirou com a gente aqui para a nossa produção, através aí do nosso WhatsApp, que daqui a pouquinho a gente mostra aqui no telão dos 6 Horas. Não sai daí, que a gente volta já já, né? 6 e 14. Até já. Até já.